Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Se Deus quiser A cara dele lá A cara dele lá A cara dele lá Leva Tóxica Dia de Estrela Ei, aí Renan Renan, dia de Estrela Fala que é uma frasqueira Fala que é uma frasqueira Fala que é uma frasqueira Fazer uma boa estrela Se Deus quiser Sim E volante ou lateral? Ei, volante ou lateral? Fala aqui a frasqueira Ajuda a frasqueira aqui te olhando Olha aí Olha a frasqueira Olha a frasqueira Existem Onde é? É E a gente tem um 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 Pessoal Eu te botar fora hoje Eu não vi o boneco dele lá hoje Parece um aqui Parece um boneco de GTA, né? E quantos é assim? Tem um Falou pra câmera aqui ó Então vamos fazer o nosso dever de casa né, vencer aqui hoje Em nome de Jesus, todo mundo joga bem Não sai lesionado, pra quem contou dessa sequência, certo? É natural que a gente vai errar um pouco mais que os caras A gente vai diminuir o erro, a gente vai tentar errar o menos possível Porém vai ser natural que a gente vai errar um pouco mais que eles Então não é deixar a gente ficar nervoso Que uma hora o gol vai sair É a gente continuar insistindo, martelando E a gente não brigar entre a gente Não desconfiar entre a gente Fazer o nosso máximo, aquilo que eu sempre falo da força máxima Que a gente vai conseguir aqui um passo já grande Pra nossa participação Bora, bora? Vamos juntos? A gente quer intensificar pra chegar aos 9 mil sócios E é claro que você é torcedor alvinegro Você é torcedor alvinegro Todo mundo tá convidado Estava pensando no momento certo É ele, Bruno, é ele? E aí Bom, bom, bom Boa! 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 No campo de ataque, capricha, capricha meu filho, tá nascendo, abriu jogada com o Matheus Anjos, bateu cruzado, volta com o Matheus, lá dentro da grande área, Daniel, bateu cruzado, guardou! E gol! Do ABC! Do Alvinegro! Do mais querido, Daniel! Daniel é o gol e dele bateu cruzado! Na entrada da grande área, a água mola em pedra dura, tanto bate até que fura, insistiu muito! E acabou fazendo o gol do empate, esticou com o alemão, clareou para a perna esquerda no cruzamento, guardou! E gol! Do ABC! Do Alvinegro! Do mais querido, Eli! Felipe Garcia é o nome dele, artilheiro é artilheiro, matador é matador, marcador é marcador, dentro da pequena área. Desta vez ele mandou para o fundo da rede do goleirão Oliveira. Tá aí você cumprindo comigo no replay, caprichaba, 2 a 1 de virada mais gostoso. Então ele vai para cima, vai tentar o empate com o ABC. Olha a bola batida de perna direita no... Guardou! É gol! Do Alvinegro! Do ABC! Do mais querido! Eli Matheus Anjos é o nome dele! O anjo ficou pedindo a pancada na entrada da grande área. Segue a bola! Bote e Guato tá tendo dificuldade na saída de bola. Roupou bem, olha o cruzamento nascendo por baixo, guardou! É gol! É gol! Do Alvinegro! Do Elefante! Do ABC! Na batida, na jogada, insistiu do lado direito do cruzamento, gol contra. Aleph, camisa de número 21, meteu contra o patrimônio. É meu filho! Olha aí o ABC entrou na grande área, tá nascendo o quinto gol, bateu, guardou! É gol! É gol! É gol! Do ABC! Você, do alvinegro, do mais querido! Feliz, né? O momento é de gratidão a Deus por esse momento, venho trabalhando forte. Pra isso acontecer, graças a Deus, me enrola hoje com o gol. Feliz em marcar com essa camisa, pra mim é sempre uma honra. E feliz também pela vitória hoje, toda a equipe deu o máximo e conseguimos sair hoje com os três pontos. Ainda com o valor do ano passado. Essa promoção vai até o dia 4. Ó irmãos da Cidade do Céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja o reino da vossa vontade, assim a terra como o céu. O bom nosso caráter e glória ao Senhor, perdoai as nossas ofensas, assim como o nosso perdão que o Senhor tem ofendido. Não deixeis que a imitação, vale mais o mal, amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Um, dois, três, pra você! Boa, gente.